Olá, eu sou o professor Marcelo Luiz Pereira do Instituto Federal de Santa Catarina, do Campo de São José, do curso de recuperação e climatização. Eu sou doutor na área de qualidade do ar em ambientes fechados e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é o impacto dos condicionadores de ar split na qualidade do ar de espaços interiores, especificamente na dispersão de agentes patogênicos presentes no ar. E quando a gente fala de equipamentos de condicionamento de ar, três aspectos que têm que ser abordados com relação aos equipamentos de condicionamento de ar, que é como ocorre a renovação de ar, como ocorre o processo de filtragem do ar e como ocorre o processo de distribuição de ar. Como é que ocorre o padrão de movimentação do ar no interior de um determinado ambiente. Então, quando nós falamos em renovação de ar, eu vou trazer aqui para vocês dois exemplos de equipamentos que operam com renovação e sem renovação de ar. Então, aqui a gente tem um equipamento típico, um equipamento que tem renovação de ar, tipicamente usados em edifícios. O que a gente tem aqui, então, esse equipamento, o ar é insuflado dentro do ambiente, através das grelhas de insuflamento de ar, esse ar que circulou dentro do ambiente que removeu o calor e a contaminação, ele retorna para o equipamento. Porém, antes de retornar para o equipamento, uma parte dele, em torno de 20%, é jogada para fora. E a maior parte, 80%, ela retorna, certo? Para ser misturada com o ar externo, que é o ar de renovação. Então, essa mistura, ela vai passar por um processo de filtragem, processo de resfriamento e novamente ser insuflado dentro do ambiente. Então, é importante destacar aqui que esse ar externo, ele tem uma grande importância na diluição da contaminação proveniente do espaço interior. O ideal seria que todo o ar do ambiente fosse jogado para fora, certo? E apenas ar externo viesse a ser tratado pelo sistema de condicionamento de ar. Porém, por questão de consumo de energia, se utiliza uma boa parcela do ar de retorno e aí mistura esse ar com o ar externo e aí essa mistura é filtrada, é resfriada e novamente insuflada dentro do ambiente. Então, esse tipo de sistema, um sistema com renovação de ar, certo? A medida que nós aumentamos o percentual de ar externo, nós melhoramos o potencial de diluição da contaminação e remoção dos contaminantes, certo? E aqui nós temos um outro exemplo de um sistema que não consome renovação de ar, que são os splits. O que faz o split no interior do ambiente? O split, ele recebe o ar do ambiente, resfria e novamente insufla esse ar no interior do ambiente, certo? Então, se vocês observarem aqui, o ar do ambiente, ele fica recirculando no interior do espaço, certo? Então, a medida que ocorre a geração de contaminação no interior do ambiente, esses contaminantes, eles não são eliminados, porque não existe renovação de ar. E a medida que o tempo vai passando, né? Essa contaminação, ela vai aumentando ao longo do tempo, como vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui, né? Então, aqui nessa figura, nós mostramos o comportamento de um sistema com renovação de ar e um sistema sem renovação de ar. Observem que no sistema com renovação de ar, existe um limite, né? Então, a contaminação do interior do ambiente, ela tem um limite que deve ser dentro das condições de aceitável, né? Que não produza nenhum dano à saúde dos ocupantes. Então, essa contaminação, à medida que ela vai sendo gerada, ela vai sendo eliminada do interior do ambiente, certo? Enquanto que, no sistema sem renovação de ar, o que que acontece? A contaminação, ela aumenta continuamente, certo? Então, isso é um problema sério, né? Dos equipamentos sem renovação de ar, porque ele potencializa, os equipamentos, ele potencializa o nível de contaminação de um espasmo interior. E aí, as consequências, elas são muito preocupantes, né? Por exemplo, a gente trouxe um trabalho que foi publicado em uma análise científica no ano passado, né? Um trabalho produzido por nós, que mostra como é que ocorre com a contaminação em uma sala cirúrgica, que utiliza equipamentos tipo split ou tipo de janela que possuem o mesmo comportamento. Então, observem, observem aqui, ó, o nível de CO2, que foi medido no lado de fora da sala e medido no interior da sala. Observem que, no interior da sala, essa contaminação, esse gás, o CO2, ele aumenta continuamente ao longo do tempo. À medida que o procedimento vai acontecendo, a concentração do CO2, ela vai aumentando ao longo do tempo. Enquanto que, do lado de fora, a contaminação, ela fica constante, porque não tem ponto de geração de CO2, certo? E esse comportamento aqui, do CO2, é o mesmo comportamento que acontece com qualquer gás gerado no interior da sala, né? Por exemplo, o gás anestésico. À medida que esse gás anestésico, ele vai sendo gerado no interior do ambiente, né? Porque o paciente, ele está inalando o gás, ao mesmo tempo, ele exala para te mostrar o gás, né? Então, esse gás, ele não, pelo fato dele não ser removido pelo equipamento de condicionamento de ar, do ambiente, né? Esse gás, ele vai aumentando ao longo do tempo, certo? E qual é o efeito do gás anestésico? É produzir o que? Sonolência, né? Então, um problema sério, né? Numa sala cirúrgica, a utilização desse tipo de equipamento, split ou ar de janela. E aqui, um exemplo interessante que nós estamos mostrando, como é que ocorre com relação à geração de partículas, né? Aqui, nós monitoramos duas cirurgias subsequentes. O que que acontece? Então, nós começamos na primeira cirurgia, até amanhã cedo, né? Então, a concentração de partículas, ela foi aumentando. E aí, como o equipamento, ele não consegue remover essas partículas do interior do ambiente, essas partículas, elas ficam no interior da sala contaminando a cirurgia subsequente. Então, vocês podem observar aqui, ó. O nível de partícula na primeira cirurgia e o nível de partícula na segunda cirurgia, que é bem maior, né? Então, é um problema sério. O uso desses equipamentos, não só em sala cirúrgica, mas em ambientes de forma geral, principalmente em ambientes de uso coletivo, onde existe muita possibilidade de geração de contaminação, né? Porque se houver a contaminação gerada em um determinado momento, essa contaminação, ela vai ficar no interior do espaço, sendo recirculada pelo equipamento, né? Podendo colocar em risco a saúde dos demais ocupantes. E aqui nós temos um outro exemplo, né? De um trabalho científico, que nós publicamos no Congresso, que mostra a comparação do nível de partículas numa sala de aula ventilada com um split. Então, a gente comparou a ventilação natural com a ventilação usando split. Observem que, com a ventilação natural, a sala sendo ventilada naturalmente, através da abertura de portas e janelas, né? O nível de partículas no interior do ambiente foi em torno de 81 mil, né? 82 mil, para ser mais preciso, né? Então, que é um valor de concentração normal, num ambiente fechado, sendo ventilado internamente. Então, vocês observam que a grande parte dessas partículas são partículas que vêm do espaço exterior, porque existe uma boa diminuição da contaminação interna, né? E essas partículas, elas conseguem ser removidas. Agora, no caso, quando foi usado o split, o nível de partículas passou para 12 milhões de partículas, né? Por que isso? Porque justamente é o que a gente está falando, né? O split, ele não consegue remover a contaminação do espaço interior. Ele fica recirculando essas partículas e potencializando o seu aumento ao longo do tempo, colocando em risco a saúde e o bem-estar dos ocupantes. Então, ainda com relação ao uso do split, né? O split, ele é um equipamento que, além de não produzir a renovação de ar, ele não possui um padrão de movimentação do ar no interior do ambiente. Ele joga o ar de uma maneira aleatória, né? Dispersando o ar no interior do ambiente, criando turbulência por conta da alta velocidade do ar, né? Então, ele cria uma bagunça no interior do ambiente, né? Isso não deve ser feito. O correto seria o quê? Seria o quê? O ar se movimentar na região limpa em direção à região contaminada, certo? Então, o ar deve ter esse tipo de padrão aqui, né? O ar limpo se movimentando em direção à região onde tem a contaminação. E essa contaminação está sendo removida próximo à fonte, certo? E aí, as pessoas, para elas se protegerem, né? Onde é que elas devem se posicionar? Aqui nessa região. Na região onde ocorre a geração, onde ocorre a movimentação do ar limpo em direção à região do ar sojo, certo? Então, esse padrão de movimentação tem que ser estabelecido. Coisa que não acontece com o split. O que faz o split? O split, ele cria uma mistura uniforme ao novo ambiente. E isso tem que ser evitado. O que acontece aqui? Toda contaminação, ela é dispersa ao longo de todo o ambiente. E isso é um problema sério. Porque os contaminantes, eles vão se movimentar ao longo do ambiente, atingindo diferentes concessões no ambiente, colocando em risco as pessoas que estão em período desse ambiente. Um exemplo disso foi um episódio que aconteceu na China, num restaurante, né? Que esse restaurante vem de lado por um equipamento muito parecido com o split. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa, portadora de Covid, né? Começou a exalar esse agente patogênico na atmosfera e, por conta do ar condicionado, por conta do padrão de movimentação do ar condicionado, essa contaminação começou a circular ao longo do ambiente, contaminando várias pessoas. Então, é um problema sério. Um padrão de movimentação do ar que é estabelecido quando se usa o equipamento do ciclo split. Aqui a gente tem um outro exemplo, né? Aqui é uma simulação numérica de uma sala de aula com dois splits. Aí vocês observam como é que é o padrão de movimentação do ar no interior do ambiente aqui, ó. Totalmente, totalmente disperso, né? No split, ele pega o ar no ambiente, passa por dentro do equipamento, resfria e, novamente, joga em alta velocidade o interior do ambiente, certo? E lembrando que esse ar que é reinjetado dentro do ambiente é um ar que não é filtrado, né? Porque o split, ele não tem filtro, de acordo com a classificação de filtro. Ele tem uma tela de proteção contra grandes partículas, por exemplo, inseto, né? E aqui é um outro exemplo, né, de simulação médica, aonde se tem uma fonte geradora de partícula, né? E aí essas partículas, elas ficam dispersas ao longo de todo o ambiente, né? E aqui também eu coloquei esse exemplo aqui, que é o exemplo de um ventilador usado no ambiente, né? O ventilador, ele tem o mesmo efeito do split em termos de movimentação do ar, em termos de dispersão de contaminantes. O ventilador, ele cria uma certa dispersão da contaminação por conta da alta velocidade, né? Então, os contaminantes que estão sobre a superfície, sobre o piso, eles acabam sendo ressuspensos e contaminando todo o ambiente, certo? Então, gente, a gente percebe que o split é um equipamento muito perigoso, né? É um equipamento muito perigoso para ser utilizado nesse período de Covid, certo? Por quê? Porque o que se deseja no ambiente climatizado é o quê? É a saúde e a proteção dos ocupantes, coisas que não acontecem com o split, né? Então, o que acontece em muitos hospitais hoje que a gente frequenta, né? Chegamos numa sala de emergência, chegamos num ambiente que atende pacientes com Covid, chegamos numa UTI, qual é o equipamento que se tem? É o split, né? E a gente viu os problemas que o split acaba gerando em um espaço anterior. E aí, eu coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês que parece que nós estamos regredindo no tempo, né? Porque antigamente, o que que acontecia, né? Se conhecia a importância da ventilação de ambientes, E aí, como se tinha equipamento de condicionamento de ar, tipo split, o que que se fazia com as pessoas para que elas pudessem respirar um ar de boa qualidade? As pessoas, ao longo do dia, elas ficavam no pátio do hospital, né? Porque se tinha a certeza que o paciente, a contaminação do paciente, ela teria que ser eliminada através de uma boa ventilação, através da insolação, né? Para que o paciente ficasse quente. E hoje, o que que acontece? Como eu falei para vocês, a gente vai num hospital, equipamento de split, aonde os pacientes com, os pacientes portadores de Covid, por exemplo, estão ali dentro do ambiente respirando, né? Exalando o vírus para a atmosfera e essa carga de virão, ela vai aumentando ao longo do tempo, certo? Colocando em risco, colocando em risco as pessoas que não são portadoras desse agente contaminante, né? Do Covid, como médicos, enfermeiros, pessoal de apoio que está ali dentro do ambiente. Então, essas pessoas, essas pessoas, elas correm o risco, né? De serem contaminadas pelo vírus. E, além disso, gente, existe um efeito que não se fala muito em vários locais, que é o efeito da reinalação, certo? O que que acontece? Então, o que que acontece com o efeito da reinalação? Aqui eu trouxe um artigo científico que mostra o seio, certo? Então, o que que acontece com a reinalação? Um paciente que está com o Covid, chega num determinado local, num ambulatório, numa emergência para ser atendido, certo? Aí, pelo fato desse local não ser um local bem ventilado, ele vai inalá uma carga viral muito maior do que a carga viral que ele possui. E aí, o que que vai acontecer com o seu quadro de saúde? Vai se agravar. Então, essa é uma preocupação muito grande com relação à ventilação, especificamente ao uso de equipamentos utilizados em hospitais com pessoas portadoras do Covid, certo? Então, um outro aspecto que a gente gostaria de descrever aqui é com relação à filtragem. Como eu falei anteriormente, o split, na verdade, não possui filtro. Ele possui uma terra de proteção contra grandes partículas, inseto, por exemplo. Aqui, eu trouxe para vocês, vou mostrar para vocês, uma terra de proteção e um split. Observem o tamanho dos poros aqui. Então, qualquer partícula, ela acaba passando aqui. Então, o split, ele não tem padrão nenhum de filtragem de ar. Principalmente quando se fala de microloganismo de presente em ar. O split, ele não consegue filtrar. Então, o que que faz o filtro em um determinado ambiente? O filtro, ele pega as partículas provenientes do ambiente interno, as partículas que vão retornar. As partículas do ambiente externo, o filtro, ele vai filtrar essas partículas e vai jogar para o interior do ambiente e uma concentração bem menor de partículas, né? Então, o filtro é uma ferramenta, como eu falei, muito importante, né? O controle das partículas no interior do ambiente. Então, o sistema, quando se quer uma qualidade do ar, né? No sentido de proteger os ocupantes, o filtro é um dispositivo que tem que ser pensado também. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o que que acontece com o filtro, com a filtragem do ar em determinado ambiente, né? Ao longo do tempo. Então, né? Aqui a gente tem um equipamento sem filtro, certo? E a medida que nós vamos melhorando a eficiência dos filtros, né? A concentração dos agentes patogênicos, micro-organismos, né? Ela vai, ela vai ter um nível. Então, certo? O filtro é um, o filtro, ele tem uma função muito importante para a eliminação desses agentes, né? Então, o que eu gostaria de falar para vocês hoje, né? Foi justamente isso, da importância dos equipamentos split, da dispersão de agentes contaminantes no interior de um determinado ambiente, né? Então, eu espero ter contribuído aí, novamente, com as dúvidas, com o conhecimento de vocês, né? E no próximo encontro a gente vai falar de um outro tempo, tá? Muito obrigado!